Mais uma vida jogada fora Um coração que já não bate mais, descanso em paz Sonhos que vão embora antes da hora Sonhos que ficam pra trás Pra onde vai você? Pra onde vai? Pra onde vai o sol? Quando a noite vai E agora a casa sem ele vai ser um tédio A dor é do tamanho de um prédio Não tem remédio Não tem explicação, não tem volta Os amigos não aceitam, o irmão se revolta A família não acredita no que aconteceu Ninguém consegue entender porque o garoto morreu Tiraram da gente um jovem tão inocente A sua avó que era crente, hoje tem raiva de Deus O seu pai ficou mais velho, mais sério, mais triste E a mãe simplesmente não resiste Além do filho, perdeu o seu amor pela vida E a nora, agora tem tendência a suicidas E a namoradinha com quem sonhava se casar Todo mundo toda hora tem vontade de chorar Quando se lembra dos planos que o garoto fazia E ele dizia, eu quero ser alguém um dia Sonhava com o futuro desde menino Ninguém podia imaginar o seu destino Mas uma vítima de um mundo violento Se Deus é justo, então quem fez o julgamento? Por que você, se foi assim, não deu pra entender? É tão difícil aceitar Perder, eu sei Por que a vida tem que ser assim Por que, por que dizer tantos porquês Só vai nos machucar, sofrer Deus está junto a você Deus está junto a você e vai te proteger Eu sei, sei que agora já não há mais dor Para você, tua semente está entre nós E vai crescer e será feliz Eu sei, sei que Deus vai nos confundir Você se foi assim Alguém pra entender Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu, assim sem você Futebol sem bola Piu-piu sem frajola Sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Amor sem benjinho Bochecha sem Claudinho Sou eu, assim sem você Circo sem palhaço Namoro sem amasso Sou eu, assim sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço O que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Neném sem chupeta Romeu sem Julieta Sou eu, assim sem você Carro sem estrada Queijo sem goiabada Sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção Que na América ouvi Mas quem cantava chorou Talvez seu amigo partiu Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou No pensamento voou No pensamento voou Com a lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o outro lembrou Mesmo que o tempo e a distância Diga ou não Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que vier Venha o que vier Venha o que vier Qualquer dia amigo Eu volto A te encontrar Qualquer dia amigo A gente Vai se encontrar Vai se encontrar Vai se encontrar Tipo